Se algum dia se encontrar comigo Pois o meio da conversa Por favor não peça pra gente voltar Entre beijos e arrepentimentos Perco o meu sentido Num momento quase que eu me rendo Mas o sentimento também traz a dor Essa dor que não faz mudar Nada do que eu digo Eu mudei Já não sou mais aquele que você brigava e ria de mim Eu mudei Pensei de ser o bobo que você usava Eu mudei Não acredito mais nas suas promessas Que um dia me fez Eu mudei Quando você me deixou Se algum dia me ver por acaso Com alguém do lado e muito feliz Sei que você vai se arrepender Querer voltar comigo Num momento quase que eu me rendo Mas o sentimento também traz a dor Essa dor que não faz mudar Nada do que eu digo Eu mudei Já não sou mais aquele que você brigava e ria de mim Eu mudei Eu mudei Deixei de ser o bobo que você usava Eu mudei Não acredito mais naquelas promessas que um dia me fez Eu mudei Eu mudei Quando você me deixou Quando você me deixou Eu mudei Quando você me deixou Eu mudei Quando você me deixou Eu mudei Quando você me deixou